E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra divulgar o mundo de Godzilla, mano Que é um amigo meu, ó Eu tô vendo um vídeo dele aqui agora Mano, bem legal o canal dele E passem a like, tá pedindo muitos inscritos, ó A daqui 10, 100, 1000, né? É, 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 é só ir, né, lendo assim os números Sei que é difícil, né, mas a graça de Deus a gente consegue, né? Um dia é o nosso sonho realizado Mano, passa no canal dele, eu vou deixar na descrição e no comentário É bem legal esse canal Ele grava dois vídeos, pessoal Mas se inscreve e ativa o sino, tá? É bem da hora Aqui, ó Deixar na descrição e no comentário Então esse foi o vídeo Eu vou sair uma live no meu outro canal, eu acho Se não, vocês baixem o Omelete aqui Eu acho que vai sair em live, né? No meu outro canal Não sei A gente vai ver Então, pessoal Valeu, falou e tchau Hein? Nos vemos no próximo vídeo Se inscreve no canal dele e no meu Tchau Tchau Tchau